Vamos dormir, vamos. Vamos, galera. Vamos dormir aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Acordei, irmãos. Ah, pô, vocês acordaram cedo, hein? Galera, 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 galera. Mano, oi, oi, fala. O que é isso? Olha só, toma aqui. O que, cara? Que negócio é isso? O que é isso? Eu não sei, velho. Eu peguei. O que é isso, cara? Não sei. É pele de boi isso aí. Cara, vamos pegar as camas ali, cara. Não vamos deixar aqui, não. Vamos continuar. Meu Deus, olha isso daqui. O que, o que, o que, o que? Pô, parece uma caverna. O que? Ai! Ai! Nossa, eu me enxerguei. Cara, eu caí. Não, não, não vamos entrar. Deve ter bicho ali. É. Não vamos entrar, não vamos entrar. Vamos sair daqui. Eu tô com a minha facona. Eu tô com a minha faca. Quebra a terra. Vem, vem. Vamos continuar. Peguem as camas de vocês. Vamos continuar. Eu vou, eu vou pegar essa... Parece que é uma vaca. Eu vou pegar ela aqui pra ver o que que ela dá. Ela tá correndo muito. Cara, eu nunca vi uma vaca correr tanto. Matei. Olha! Ela me deu uma estreca daquele que você mostrou, Gabriel. E me deu um... E olha, eu consegui pegar pedra. Cara, ela me deu um bife. Eu peguei pedra com a picaeta que eu fiz. Pedra? É. Conseguiu? Consegui. Mano, e outra coisa. Tipo, na vida, na nossa vida lá, entendeu? Onde a gente morava, pra tu conseguir bife, era mais de vinte reais do quilo. Eu consegui dois bifes aqui rápido. Cara... Você que é inteligente, você que estuda pra caraca, o que é isso, velho? Não sei o que é isso. O que? Tem negócio amarelo. É mesmo? O que que é isso, cara? Isso daqui é... Parece sol. Não, é esteto de flor, pólen. Ah, a gente virou abelha? Não. Não é. E como a gente tá pegando isso? Não sei. Eu achei isso. Tá, mano, vamos continuar em frente. Vamos continuar em frente, cara. A gente tem que achar alguma solução. Vamos ver. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Tô indo, tô indo, tô indo. Galera, não se percam. Eu tô doendo um pouco ainda. Ô, Matheus, você conseguiu... Você não pegou pedra? Peguei. Vê se dá pra fazer aquele negócio que quebra pedra. Ah, picaguei? É, pra pegar esse negócio preto. Mas isso tá comigo, aquele negócio que eu... Ah, tá comigo, tá comigo. Vou botar no chão. Aqui, tá no chão. Consegui. Eu vou pegar essa pedra esquisita aqui que eu... Tá, mano. É, peguei pra ver o que que é. Vê o nome disso. Tá bom. Vou pegar o máximo que eu puder. Eu também tenho uma... Ô, tem... Ah, o Gabriel que tá botando o meu vídeo. Tadinha da galinha. Eu não quero saber dessa galinha chata. Cara, eu vou ver o que que tem mais pra cá. Calma aí. Aqui, é... É carvão. Carvão? É. Carvão da nossa vida? É. Aquilo que bota pra fazer churrasco? É. Ué, carvão? É, hoje vai ter churrasquinho aqui, hein? Churrasquinho? Não, não, calma aí, calma aí. Não é impossível. A mesma coisa que tem... Eu tive uma ideia. Mano, calma aí, calma aí. Pensam comigo. As mesmas coisas que tem na vida real, será que tem aqui? Telefone, notebook, computador, essas coisas... Não, ah, não sei, cara. Mas, tipo, eu tô falando de negócios assim, que a gente acha. Eu tive uma ideia. Que tal a gente usar as carnes que a gente pegou pra botar pra comer? Ué, cara, mas carne crua é muito ruim. A gente precisa de um fogão. Como é que a gente faz? Vê se naquele negócio aqui dá pra fazer o fogão. Vem aí, ô, Matheus. Cara, olha, o carvalho... Olha, eu consegui fazer. Olha o que eu fiz, velho. O que que tu fez? Caraca. O que é pesado isso? O que? Esse negócio aqui é muito pesado. Mano, que insano. Me dá uma... Bate em mim pra ver o que acontece. É uma faca de pedra. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Eu vou morrer. Não, não, não. Cara, isso tira muito sangue. Não! Isso tira muito sangue, mano. É uma faca de pedra. Será que dá pra cortar bife? Não sei. Não sei. Eu tenho que cortar a cabeça? Não, não, não faço isso, não. Cara, eu vou botar meu bife aqui pra ver. Ah, você fez o fogão, né? Você sabe fazer tudo. Não é que eu fiz o fogão. É, eu fiquei sabendo que eu sou inteligente nas aulas. Ah, a professora falou pra você, é claro. É. Mano, ô, 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 Gabriel. Sabe esse negócio forte aqui, essa faca de pedra que tu fez? Sim. Consegue fazer o fogão pra mim? Eu tô fazendo aqui algumas aqui, velho. Mas é ficando muito pesado, mano. Mano, calma aí. Toma, toma, toma aqui. Vem no chão. Obrigado. Toma, só com o Matheus. Obrigado. O Matheus pegou a minha. Joe, 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 toma, Joe. Matheus, e esse negócio que tá na tua... E olha, o que que eu fiz? Eu também fiz isso. É uma... É tipo que uma luz. É. É. Vem pra cá embaixo, velho. É uma tocha. Não, calma aí, galera. Calma aí. As coisas estão aqui. Pode ter tipo de bicho isso aí, cara. Sabe aí, Gabriel. Bota, bota em comida ali, bota em comida, bota em comida. A gente já... Eu já tô com um pouquinho de fome, cara. Calma, deixa eu ver se aqui é perigoso. Irmão, deixa eu ir na frente. Se eu morrer, morre eu. Tchau, galera. Tchau. Eu vou embora, eu vou embora. Tchau. Não, mano, espera. Não, não, não. Eu tô ali... Ai! O que, o que, o que, o que? Não, calma, calma. O que que aconteceu? Gabriel, Gabriel. Cadê vocês? Eu me perdi. Ele tá aqui. Eu me perdi. Eu tô aqui debaixo da terra, cara. Vou te percorar. Não, eu tô indo, tô indo. Cheguei. Cara. O Gabriel tá aqui. Ele caiu num boiaco gigante. Mano, vocês têm que fazer comida. Vocês vão ficar com fome. Ele sumiu. Cadê ele? Cara, Gabriel, calma aí. Eu tô indo aí ajudar vocês. Calma aí, Matheus. Calma aí, calma aí. Vem aqui, vem aqui. Irmão, Gabriel. Eu tô aqui. Cadê ele? Eu tô aqui. Ele tá aqui dentro. Dentro aonde? Ele caiu nesse boiaco. Mano, isso aqui é muito alto. Matheus, você tem que ter certeza que ele caiu aqui? Tenho. Eu não vou deixar meu irmão. Vamos tentar pular naquela água ali. Não. Não. Ah, consegui. Vem. Gabriel. Gabriel. Cadê ele? Gabriel. Cadê você? Gabriel. Eu tô aqui, cara. Cadê o Gabriel? Ele sumiu. Aqui. Acho que eu tô vendo ele. Aquele aqui. Opa, o que que é isso? Mano, o que que tu veio fazer aqui, cara? O que que é? Mano. Ei. Gabriel. O que que aconteceu com você? Gabriel, o que aconteceu, cara? Quem são vocês? Cara, para de brincadeira. Vamos logo. Fale com isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que que é isso? Eu vou pegar. Não, não, não. Calma aí. Não, não, não. Não pega, não pega. Não, não. Pode ser alguma coisa. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver o que que é. Calma aí, calma aí, calma aí. Parece outra pedra, só que... Matheus, você tem aquela picareta de pedra? Peguei, peguei, peguei. Pega, peguei, peguei, peguei. Pega aí, peguei. Não? Não, não pega aí. Por quê? Você tá de bar... Você é muito idiota, irmão. Eu sou inteligente, então deixa isso comigo, sabe? Calma aí, calma aí, Gabriel. Gabriel, calma aí. O Matheus sabe o que tá falando. Calma aí. Calma aí, Gabriel. Calma aí, Gabriel. Tchau. Deixa eu... Não, não, não. Não, fica perto da gente, cara. Você assumiu uma vez. Tchau, 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 tchau. Eu acho que você é o mais burro dos irmãos. É, sei lá, cara. Vamos ver se... Eu peguei... Aqui, tem mais disso aqui, cara. Ô, Joe, você lembra que eu tava lá que a gente fazia de arte? Aham. Mano, eu sou mais ou menos igual, mano. Olha aqui, Matheus. Tem... Vamos lá, Matheus. Por favor. Mano, eu vou tentar... Olha isso aqui. Eu vou tentar fazer um negócio. Calma aí. É uma... É ferro. Ferro? Ferro da vida real? Isso. Ah, mano, sacanagem que tudo que tem na vida real tem aqui. Então eu quero ver o notebook. Não, mano. Calma aí, calma aí. Eu tô brincando. Nem tudo. Eu achei... Deixa eu pegar esse tipo de ferro. Mas ferro na vida real não é assim. É, mas é ferro minério, né, seu Wampa? Isso. Então, cara. Mas ferro na vida real a gente só pega. Mas e se... Olha aqui, cara. Tem muito disso. E se a gente queimar o ferro igual a gente fez com as carnes? Ah, mano, não deve estar, não. Queimar ferro? Deve derreter o ferro, cara. Vamos tentar, né? Deve derreter o ferro. Ah, mas que nós perder isso? É que isso daqui pode servir? Vamos colocar um só. É, é... Coloca um pra ver o que que dá. Eu tenho carvão aqui. Eu botei, botei. Vou fazer uma espada daquela de pedra. Tá bom. Você já tem? Não, não tinha não. Mano, tem tocha aí, Matheus? Aqui, eu peguei. O quê? É... Deu certo. O que que é isso? Fez uma barra. Olha aqui. Barra de chocolate? Não, não é barra de chocolate, Jumim. Não, não é barra de chocolate. Ah, para. Isso daqui é a barra de ferro. Olha só, eu vou te dar. O quê que você falou, Matheus? Eu não entendi. Barra de ferro. Mas será que dá pra comer? Não, não, Jumim. Deixa eu botar rir, Matheus. Por que tu me chamou de jumento? Eu não sou de jumento. Só pensei que dava pra comer. É barra? Eu conheço nem que a barra. Que é barra de chocolate. Mano, tem mais disso pra cá, cara. Eu vou sair pegando. Será que isso dá alguma utilidade pra gente? Sabe o que eu acho que a gente tá fazendo? Sobrevivendo. É, cara. A gente tá sobrevivendo. Porque, tipo, cara, aquela série lá é o que tá acontecendo com a gente, mano. Mãe, você tá vendo alguma coisa que tem aqui? Vira pra cá. Ah, não dá. Cadê? Cadê você? Aqui, tá vendo você, irmão? Não. Opa. Vira pra cá. Você tá com uma faca nova. Que faca brilhosa é essa? Ah, vai falar que tu cuspiu nela. Tá de sacanagem. Velho, o seu fang é muito leve, mano. Leve? É muito leve. Me dá uma porrada dela. Uma porrada dela. Me dá uma porrada. Não! Mano! Ela... Tu sabe aquela faca de pedra que tu me... Não! O quê? O quê, cara? Você vai deixar minha vida. Você vai me matar. Não faz isso. Não faz isso. Não me mata. Não me mata, por favor. Não, vou ficar triste agora. Não faz isso. Mas, voltando ao assunto, você lembra daquela que tu tinha, que tu me batia? Não, não, não. Não. Para. Você lembra daquela... Para, cara. Olha, João, eu consegui fazer pra gente também. Aqui. Olha. Cara, calma aí. Eu tô tentando conversar com o Gabriel. Ele ficou por lá comigo. Olha só isso. Mano, o Gabriel, olha pra mim. Sério. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Lembra daquela que tu tinha? Olha. Ah, cara. Eu não vou te dar mais ideia, não. Eu tô indo... Tá. Depois que tu quiser conversar, tu vem. Tô indo ver se eu acho mais alguma coisa. A gente não tá com muita madeira. Tem barra de ferro. Hã? A gente não tá com muita madeira. Eu tenho dois... Ih, caralho. Eu tenho duas talba. Que talba. E se a gente tentasse fazer... Meus ferros sumiu. Se a gente tentasse... Os ferros sumiu. Os ferros sumiu. Eu peguei. Ah. Ladrão de ferro. Não faça isso. Me dá. Me dá meus ferros. Eu tenho a faca brilhosa. Ah, eu quero uma dela. Não, não. Eu vou ver se dá pra fazer aquele bagulho que quebra pedra. Brilhoso. Eu já entreguei pra você a sua. Não, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Toma aqui. Olha o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz. Ih, calma aí. Galera, corre aqui agora. Olha o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz, Matheus. Matheus. Olha. Brilhoso. Uma picaeta. Galera, vocês não vão acreditar. Eu vou botar mais pra derrubar. Cadê você? Corre aqui, mano. Onde você tá? Ele tá em perigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ele sempre fica em perigo, cara. Eu tô começando a ficar com raiva do Gabriel, cara. Ele sempre fica em perigo. Cadê ele, cara? Cadê ele? Onde ele tá, cara? Eu tô aqui, velho. Aqui, 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 ó. Eu não tô te vendo. Aqui. Vem aqui, rápido. Ah, eu tô chegando. Pô, tem água aqui, cara. Tem água aqui. Cara, a gente tá saindo de longe do negócio. A gente tá em um tipo de oceano, velho. Olha só isso. É muito grande. Não tem como esse evento. Cara, que que... Ué, a gente não tava... Eita. Irmão. Calma aí. Gabriel, vem aqui. As coisas, cara. As coisas lá, cara. Não, não, não. Volta, volta, volta. Eu preciso falar com você com assunto sério. Ah, e por que não comigo? Se você se distanciar da gente... É, é isso mesmo. Mateus, dá bronca nele. Você é muito novo, Gabriel. Ouve os seus irmãos mais velhos, cara. Você é muito novo. Se você se perder... Cara, eu tô esperando o ferro acabar de derreter. Deixa eu ver se derreteu. Derreteu. Cara, dá pra fazer... Cara, olha isso aqui. Elpo. O que que é elmo? Elmo? Elmo de ferro. É um capacete, eu acho. Aquele capacete de carro que os caras usam aqui de moto? É, deve ser. Ah, mas ainda não tem moto aqui pra andar de moto? Não. Pode fazer um dele? Pode. Tem uma bota aqui também. Eu vou fazer o capacete. Eu acho que esse ferro é importante. É melhor a gente guardar. Olha, olha. Olha aí pra mim. Vai com isso. Deixa eu subir em cima de tu. Eu quero pedir que eu dou uma moto. Vem aqui, vem aqui. Você se enlouba demais. Ah, não tá sem graça. Eu acho que esse ferro é importante. Melhor a gente guardar ele. É, melhor mesmo. Melhor mesmo, mesmo. É mesmo. Vamos sair desse lugar? Tá me dando pavor. Vamos. Vamos lá pra onde o outro achou o oceano. Não. Ô, 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 Gabriel. Gabriel? Oi. Onde tu tá? Eu tô aqui fora, cara. Vem aqui. Calma aí, tô chegando. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Cara, não se distancia de nós. Por favor, não quero perder um amigo assim. Um amigo? Não. Ele é teu irmão? Amigo e irmão, é a mesma coisa. O que que tu tá fazendo? Minha casa, sai. Isso é uma capela. Cara, calma aí, calma aí. Ô, ô, ô. Presta atenção aqui. Presta atenção pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Por favor, por favor. Olha pra mim. Tu tá fazendo uma casa? Eu tô falando com você. Você está fazendo uma casa. O que você acha de fazer uma casa? Cara, dá pra fazer uma casa aqui? Dá. A gente só precisa ter os recursos. Ah, vou fazer uma pra mim. Calma aí. Não, não. Eu vou fazer uma aqui. Eu vou cavar. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui você. Eu? É, você mesmo. Ah, cadê tu? Eu tô aqui. Me escuta. A gente tem que fazer uma casa pra nós. Temos que ir juntos. Mas o outro tá fazendo uma casa dele? Só dele? Você sabe que eu sou muito novo, né? Tenho 16 anos e... Velho, você sabe que eu trabalho em pedreira, né, velho? Então, eu sei fazer algumas coisas. Alguns materiais de construção. Cara, eu sou mais velho que vocês, né? Claro, eu sou mais velho. Mas eu já trabalhei em várias coisas, cara. Eu trabalhei em negócios de carpinteiro, mas eu não lembro como faz. Entendeu? Ei, irmão. Eu trabalhei em... Calma aí. Eu trabalhei aquele negócio. Aqueles caras que constroem aquelas coisas, aqueles navios, aqueles barcos, entendeu? Ei, eu tive uma ideia. Ô, irmão, não quero isso, não. E, galera, eu já trabalhei também no exército. Eu aprendi a construir armas, tipos de armas. Tipo, eu sei fazer arco e flecha. Sim, eu adoro arco e flecha, por favor. Não, mas calma. Não dá pra fazer, a gente não tem. E se a gente fazia isso daqui, ó? Agora foi negra. Eu tive uma ideia. Agora foi negra. Calma aí, deixa o Matheus falar. Deixa o Matheus falar. Fala, Matheus. Espera aí. Fala. Sai daí, sai daí, Gabriel. Tá, peraí. E se a gente fazia uma casa, tipo, numa caverna, assim? Tá maneiro. Mas, cara, pô, eu tô com sono. Para de bater. Galera, acho que eu vou dormir. A gente precisa de proteção à noite, né? Tipo, assim. E se a gente fazia uma porta? Ah, mas sei lá. Eu não sei se dá pra fazer uma porta. Entra. Que tal a gente dormir? Vamos dormir? Tô com sono. Vamos dormir? Tô dormindo. Tchau. Tchau.